Quando há muitos anos Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Die manhã Não tem mais aurora Mären Colin Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perder o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Moreninha linda Se tu soubesse Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perder o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Eu fiz a maior proveção Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi porque eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro porco viado Uma ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Sepião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Caminheiro queimava aí Pro rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Será ruim do que é meu Cuidar nem do meu cavalo Que o vina do pai me deu Oh, meu cachorro-candeiro Meu galo-ídeo brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro de gata-mar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu apresento meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Falo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que passou Falo o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Cheguei na beira do porto Onde as ondas Se espalha As garças Dá meia volta E senta na beira Da praia E o cuidelinho Não gosta Que o botão de rosa Cai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Para entrar Eu entrei No Mato Grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Ai, ai, ai Como o aço de navalha O coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enche d'água Entre as vistas Se atrapalha Ai, ai, ai Eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Então É Valéria Barros Abril do Brasil Chorado e chorado Esta é a última vez Que lhe vejo Somente Somente vim dizer Adeus E parte Eu entrei Não vou Eu entrei Sei que em seu coração Eu entrei O meu sonho De amar Morreu Quando no seu coração Quando no seu coração Eu morri Sou senhora É bonita e guarda não gente? A gente dá vontade até Nem sei lá o que De que? Sei lá sabe Deus né? Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do trio Barradura e agora com o trio do Brasil Vai criando Vai ser Do Ronaldo Adriano Grande Ronaldo Adriano Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Não tem outro Não tem outro Não existe mais lugar pra mim Vai lá Valéria Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi O meu sonho De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Que bacana hein? Que bacana hein? Bão também! Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos Nos anos que fiquei distante Acho que eu ouvi Que eu ouvi Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola Viola afimada e na voz Doeto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar Acordei Amado e um perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De um ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábia Cantando E a júri-ti E a felicidade De um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar A porteira Amado e o perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou Meu plano Coroário da noite Desse meu lugar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Mais forte! Mais forte! Mais forte! Mais forte! O tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada que nós estamos vendo Mais uma, toca mais uma Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado E eu odeio ao hospital Eu não sei o que foi Eu só vou Hoje vou voltar de mar Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês, vai! Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Amém! Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma delícia Porque não acho certo ser safado Não estaria nesse embaraço Canta com as tuas Quando a gente ama, qualquer coisa segue para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que explicou o vasco Sobre a penteadeira mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o pio de cabelo no meu palito Lembrei que doente nosso amor vivi De aquele pio de cabelo comprido Já esteve o dado em nosso amor Quando a gente ama e não vivem junto com a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deixar Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o pio de cabelo no meu palito Lembrei que doente nosso amor vivi De aquele pio de cabelo comprido Já esteve o dado em nosso amor Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zonho engatinhado Das perna vem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar, casada É ser muito atrevido Dar uma olhada Não ligar pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Da banda, trinta, não tem dormido Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Sábado passado Ela ficou sábado Que ganha Ela ficou Eu vou Eu vou no pagode Eu vou no pagode Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e os irmãos Tinha um forno de lenha Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi Quatro juntas de boi de primeira Nosso sítio Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazenda Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada A tapera velha desabada Eu vou no pagode Eu vou no pagode Esse coração Eu vou no pagode Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas De amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite Passar a noite Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido Fazer borbulha Fazer borbulha Esse amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti No recanto No recanto onde moro É uma linda passarela O cara O cara O cara E jogando Tá cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá vou Eu tô roçado Eu tenho Deus E sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho um burrinho Preto Bom de arado E bom de cela O leitinho Das crianças A vaquinha Cinderela Galinha Da no ferreiro Papagaio Pacarela Eu ando De qualquer jeito De butina Ou de chinela Na roça Se a fome Aperta Vou apertando A fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego O bico Pra fora Deixo Cedo A curta Nela Eu levo Eu levo Meu viradinho Eu levo Escondido De tigela É só farinha Com ovo Mas a gema Bem amarela É esse o meu Almoço Que desce Sego Na tela Mas lá no meu Ganchinho A mulher E os filhinhos E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher É um doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo Pra mim Tudo que eu faço É pra ela Não vestibulando Em linho É novo Cortando-me Na panela É assim A nossa vida Que levamos Na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida É muito bela Não vai contar No ranchinho Pra mulher E os filhinhos Um franguinho Na panela Ao passar Pela Velha Porteira Sentir Minha terra Mais perto De mim Que emoção Eu estava chorando Porque Minha angústia Chegava Ao fim Eu confesso Que era Meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo De um dia bem cheio Que surpresa cruel Me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia De certa Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram Tanto Que nem conheci Que eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha A ponteira Também não está Como outrora Rechei Seus morões Pelo tempo Ruídos No solo Caídos Também encontrei Já não ouço Já não ouço As suas Cargidas Seu triste E tangido Lembrança Me traz Porteira 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 Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Nesse tom Meu irmão Vem todo De cantar Vamos lá Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo Popular Servem De inspiração Como temor Pra rimar O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro Sabiá Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O bem-te-vindo E a tarde Na capoeira Canta triste Canta triste A juridí Essa parte é triste Quando ouço Quando ouço um disparo De espingarda Eu já tenho Tenho dó Por saber que na falhada Está morrendo um chororó Quando o grave é um malvado Vem chegando Vem chegando de massinho Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo De furbar E a bombinha Mensageira Foi pra nunca mais Voltar Um abraço Um abraço a todo o povo Do interior de São Paulo Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Orar de novo no sítio Na casa de Alvenari Ver passarinhos cantando Quando ver o pedudinho Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no Oco do Morão Os bezerros no piqueiro E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Com suas águas bem claras Onde pesquei lambarim O velho carro de bolo O mojole e a moeta As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na varanda ta água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de manda Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfum A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um bocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante da tristeza E o berrante da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei No sono Então sonhei com ela E acordei Com o sol O sol no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Mato fechado Busco o brilho De outro olhar Abro picadas Caminhos Sem direção E de repente Vejo que todo Caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro Sem boiada Montado na Vontade De te encontrar Amargando Amargando Uma saudade Eu vou vivendo Buscando Seu amor Eu vivo A caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Mas você não vem Se for caminhar Fui na beira Da lagoa Só para pesca Traíra Eu não me incomodo Que me chamem Deita e pira Todo lugar Que lindo Canta Muita gente Admiram Eu não me incomodo Eu não me incomodo Se joga a terra Fana Sozinho O homem Não tira Capivar 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 É beijo A risco Quando cai Na minha Mira O chuar Que joga A flecha Lá do barranco Revira Eu sou grande pescador Também gosto de catir Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira Torre piquita Viola Contente o povo O delira Se a tristeza está na festa Eu chego Ela se detira Vá do pão Mas vá do pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece Ou cantar da coroia Nem sabe o gosto que tem A pinga A pinga com suco pico Morando lá na cidade Não se come Cambuquilha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até Pode até Ficar de fogo Ele não Muita mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra que inclui o modão. Eita, lá. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim Também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se grita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Ô seu Toninho Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas As lágrimas Põem o meu gosto No canto sem fim Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Maldita se aposta De mim Levando e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai então desespero Lava minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio Mande um alívio A esse coração Que sofre Se era um dia Regressar Eu me agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levando e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai então desespero Lava minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se era um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se inscreva no canal Gustavo Neves Gustavo Neves É isso aí galera Vamos lá Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço para Coromandel Terra do Cleitaguerne Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais O mar já distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Alô Brasil Quebra tudo, Rio de Janeiro É Essas músicas dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caia Naquele tugulho Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões Que tá curtindo Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque Meu nome Da sua agenda Esqueça O meu telefone Não me ligue Mais Porque já estou Cansado De ser o remédio Pra curar O seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser O seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar Sua força Quando você não Se sentia feliz Por isso é que Decidi O meu telefone Cortar Você vai discar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque Meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue Mais Por que já estou Cansado De ser o remédio Pra curar O seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser O seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar Sua força Quando você não Se sentia feliz Por isso é que Decidi O meu telefone Força Você vai discar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do gal Ganho dinheiro Cantando A viola É meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede Lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora viola Mais barulho Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder O quê? Pasa e porta Unir O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambo Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Joguei o carro da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você Pode Abulir A fazenda do meu sogro Faz de missa com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês Não pode Vá Abulir Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despertindo dos goianos Meu povo pode contar Com esse Pia Cicabana Cabeão da minha Pois se não pega pico Minha gente dá licença Minha gente dá licença Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti